Amor, 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 eu tive uma ótima ideia pra gente fazer hoje. Como assim, uma ótima ideia? Eu pensei da gente pular de paraquedas. Paraquedas? É, é muito legal, meu bem. Hum, legal, gostei. Você precisa ver. Sério mesmo, imagina só que legal a gente pular de paraquedas lá do alto. É, eu também acho que vai ser muito legal. Vai ser muito bom, meu bem. Vamos olhar, vamos olhar, a gente marca direitinho. Mas, você não tá achando muito bom? Você quer ir agora? Não. É porque eu achei que você ia ficar mais empolgado. O que você tá mexendo aí, meu bem? Eu tô... Deixa eu te falar. Esse paraquedas aí tem que ser agora? Demora muito lá? Não, meu bem, deixa pra lá, deixa pra outro dia. Não, me fala, mas... Não, meu bem, pode deixar, pode deixar. Entende? Tem. Galera, sério, eu queria fazer, sei lá, uma coisa legal com o Brennan. Só que hoje, o dia inteiro, ele só tá mexendo no celular. Assim, ele não tá nem me dando atenção, sabe? Olha só, tá vendo? Ele só fica ali naquele celular. Ele tá rindo? Será que tem alguma coisa? O que será que ele tá fazendo naquele celular? Será que ele tá conversando com quem ali? Vocês já devem ter visto no canal dele, ele pegando o celular das pessoas, sem elas perceberem e ir desbloqueando. E se dessa vez eu desbloquear o celular dele? Pra quem não sabe, o celular do Brennan tem um sistema de desbloqueio que é usando o rosto. Ou seja, só quando o Brennan olha pro celular dele que ele desbloqueia. Então eu tive a brilhante ideia de entrar no Instagram dele e achar a melhor foto pro meu plato. Galera, seguinte, cheguei aqui já numa loja que é uma papelaria. Provavelmente aqui deve imprimir a foto que eu preciso do Brennan, entendeu? Eu já trouxe a foto, eu ampliei ela bastante pra ficar bem grande. Por quê? Eu preciso que aquela foto seja mais ou menos o tamanho real da cabeça do Brennan, entendeu? Então assim, eu vou ver se aqui imprime e eu quero o mais realista possível. Galera, é o seguinte, já cheguei em casa e a foto ficou muito legal. Olha só. Olha isso, mano. É simplesmente o Brennan gigante, tá vendo? E aí, eu nem expliquei pra vocês ainda o que que eu vou fazer com essa foto. Como o celular desbloqueia com o rosto, a minha ideia é simplesmente recortar essa foto aqui e fazer meio que uma espécie de máscara, entendeu? Vocês vão ver que vai ficar bem legal. Eu já peguei aqui o material que eu vou precisar. Eu vou usar atrás um canudo que eu vou colar meio que com uma fita durex aqui assim, pra eu conseguir uma sustentação aqui atrás. E aí, eu vou cortar toda a foto bem certinha pra gente conseguir uma máscara do rosto do Brennan. Olha só isso, galera. Como que ficou. Eu consegui cortar bem pertinho aqui, só. E falo sério pra vocês verem. Com certeza vocês até confundiriam. Ficou muito bom, olha isso. Só que agora eu quero fazer tipo um palito, tipo uma máscara mesmo. Olha só. A gente vai virar aqui. Vai colocar o palito bem aqui. E vir com um durex e colar também. Olha só como que ficou. Foi muito bom. Foi exatamente do jeito que eu tinha pensado. Agora sim, nosso plano já tá em ação. Só falta ver se o celular do Brennan vai reconhecer esse rosto aqui. Beleza, galera. A máscara já tá pronta. Só que agora eu preciso ver o que o Brennan tá fazendo. Ah, olha só. Ele tá mexendo no celular. Meu Deus do céu. Eu achei que ele tá, sei lá, ele tá dormindo. Ia ser bem mais fácil de pegar o celular dele. Tá, deixa eu pensar. Já sei. O celular dele tá carregando. Se o celular dele tá carregando, eu só preciso tirar ele dali que ele vai deixar o celular. Eu vou ver se, sei lá, eu chamei ele pra comer. Meu bem. Amor. Oi. Vamos comer? Hã? Vamos comer. Tão as coisas ali na sala? Deixa eu falar o outro. Tá, tá. Passou da hora já, na verdade. Vem. Mas o celular tá carregando. Amor, deixa o celular carregando aí e vamos comer. Eu tô com fome. Ah, mas você já sabe o que vai comer? Já, já sei. Vem, mas eu acho que vai dar certo se você quiser sair, eu vou pra lá. Ai, e aí? E aí? Ah, é pão normal? Pensei que a gente ia preparar agora. Ah, tá. Vai, vamos fazer o seguinte. Vai preparando que eu vou no banheiro. Você vai me comer no meio agora? Não, eu vou lá no banheiro enquanto você prepara. Vê se come, come primeiro antes de ir no banheiro. Não, amor, tô muito apertada. Tá bom. Mas, olha, já vou avisando que eu vou comer tudo sem você, tá? Tá, tá bom, meu bem. Beleza, que a gente conseguiu. Já volto comigo e agora é só pegar o celular dele. Olha aqui, eu nunca pensei que ia ser tão fácil. Tá, como vocês podem ver, tem uma senha, tá vendo? E eu não sei qual que é a senha. Eu já tentei vários números e, tipo, nenhuma dá. Ó, eu colocaria, sei lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Meu Deus, eu deixei em despedir, viu, por um minuto. Tá, agora eu só vou esperar esse um minuto passar e já vou tentar com a máscara que eu criei. Só que assim, não pode dar errado. Porque senão o iPhone fica bloqueado por 15 minutos. Já passou um minuto. E agora é o grande momento de saber se o meu método vai funcionar ou não. Então, vamos lá. Primeiro eu vou colocar a máscara. E agora, 3, 2, 1... É, funcionou? Oh, deu certo, deu certo. Bom, vamos lá agora. Agora é só a gente forçar. Tá, agora que tá desbloqueado eu tenho muita coisa pra fazer. Eu posso ver o WhatsApp dele, o Instagram, ver o que ele pesquisa e pra quem ele ligou. Além disso, eu posso até entrar na galeria dele pra ver as fotos zoadas que ele tira. Mas pra começar, eu quero ver quais aplicativos ele tava usando que eu não podia ver. Ó, o que é isso? Caraca, mano, isso aqui é um joguinho. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu gostava de jogar esse joguinho. Caraca, ele já tá bem evoluído, olha só. Foi pra próxima fase. Pelo visto, eu tenho duas torres aqui. E eu tenho uns passarinhos no estilingue pra usar, olha só. Daí eu tenho que acertar bem aqui. Boa! Já ganhei. Vocês já viram... Caraca, olha só. É, pelo visto eu sou melhor que até que o próprio Brenner nesse jogo. Tá, outra coisa que ele tava mexendo era no YouTube. Mas olha isso. Minha colônia de vespas de estimação. Por que que o Brenner tá olhando colônia de vespas de estimação? Será que ele tá querendo, sei lá, adotar vespas? Eu não vou deixar ele fazer isso, não. Ele pode ter certeza que eu não vou deixar ele fazer isso. Imagina um tanto de vespas dessas voando pelo meu quarto. Enfim, eu não quero nem ficar vendo esse vídeo. Vamos ver o que que ele tava mexendo. Pelo visto, já viu o vídeo, já viu o jogo. O que que é isso aqui? Trollagem do ano? Pera aí, será que isso é uma trollagem que ele vai fazer comigo? Olha só o que tá escrito. Natália. E parece, sei lá, que eu tô meio que dormindo, tá vendo? E aí tem uma seta. Chama ela pra comer. Mano, isso aqui é um plano de uma trollagem. Era por isso que ele não tava querendo deixar o meu celular dele. Olha só, mais uma seta. Isso aqui é ele. E a escada aqui de casa. Quando ela passar debaixo da escada... O que que é isso? Isso é um balde? Mas o que que tem vindo pra ser esse balde? Vamos continuar. Ah, joga o slime na cabeça dela. Que isso? Olha só o desenhozinho que ele fez. Ou seja, isso que tava no balde, que era verde, era slime. Ou seja, ele tinha um plano de jogar um balde de slime na minha cabeça e me descreveu tudo aqui no celular. Por isso que ele não queria deixar eu ver. Ah, não. Por que que eu não tô acreditando? Agora eu vou tomar cara a ele. Ô, ô, amor. O que que é isso aqui? Fala pra mim o que que isso significa. Ô, meu celular. Fala agora o que que isso aqui significa. Isso significa que você tá invadindo a minha privacidade. Invadir a sua privacidade e jogar um balde de slime na minha cabeça bem daqui, ó. O que que deixou você pegar o meu celular? Ele tava carregando lá no quarto. Quem deixou você fazer um plano? Não é deixou. Isso aqui era um vídeo que eu ia fazer com você. É um outro lado que eu queria fazer. Meu bem, nem pensar. Nem pensar. Não era pra você saber mesmo, não. Agora que você sabe, nem pensar, né? Porque agora o plano foi todo programático. Sério? Inclusive, agora, ó, eu vou até rapiscar o meu plano porque não vai mais dar certo. Eu já vi, eu não tô nem aí. Pode ir, cara. Por que que você desbloqueou o meu celular do nada? A gente não desbloqueou o celular dos outros, não, sabia? Por que que eu desbloqueei o seu celular? Porque eu fui chamar você pra fazer uma coisa super legal e você não me deu atenção mexendo nele. Por que que não me deu atenção? Olha aqui, ó. Eu tô comendo. Você falou. Ô, vamos comer. Eu tô aqui comendo, ó. Tô mergulhando isso aqui. Tô comendo, ó. É. Agora você vai comer mesmo. Sabe por quê? Eu vou me vingar, tá bom? Então, você só espera que eu vou me vingar. Mas peraí, você não tá aqui não, tá? Você desbloqueou o meu celular, mas isso não se faz. Ah, é, meu bem? Você já fez com um tanto de gente. Por que que isso não se faz? É, mas eu não... Tá, tá. Ó, agora, como que você desbloqueou ele? Não vou contar. Se você não sabe assim, como é que você fez? Eu não vou contar. Eu vou lá ver. Não. Eu vou lá ver. Você vai lá ver como? Não tem nada lá pra ver. Eu vou ver como é que você desbloqueou. Meu bem, você deve ter usado algum tipo de hack, alguma coisa assim. Não tem nada pra ver. Não. O que que é isso aqui? Inclusive, tá igualzinho. Eu tô pensando, você usou uma foto minha. Usei e deu certo. Não. Só isso que eu quero falar. Não, não. Não precisa me dar certo, deixa eu ver. Mano, desbloqueou mesmo. Exatamente, desbloqueei assim. Bem, que horas que você foi tirar essa foto aqui e imprimir? Meu bem, não te interessa. O que te interessa é que você ia fazer uma trollagem comigo, que é um absurdo. Você sabe o que você fez? Ah. Não. Pronto. Agora eu quero ver você desbloquear meu celular de novo, tá? Eu imprimo outra. Eu vou tirar meu rosto. Agora só vai desbloquear com senha e você não sabe a senha. Pode ter certeza que eu descubro. Tchau, tchau.